Olá queridos e amados inscritos e inscritas do meu canal, meu nome é Neves do canal Neves Oficial e hoje gente vamos que vamos de aventura, estou aqui num lugar maravilhoso, já vou começar a chamar vocês aqui, vim para um passeio com os meninos, vejam aí esses dois moleques, e olha só gente, vou começar filmando por esse lado, depois eu vou para o outro lado, aqui está a cara do admirador dos animais, porque já estou vendo ali muito bichinho, daqui talvez não dê para ver direito, eu vou arrodear lá para o outro lado, estou vendo ali uma galça em cima de uma pedra, ali ó, ixi, com o dedão não dá para mostrar, tem uma galça lá, tem uma galinha d'água lá dentro da água, uma não, tem várias gente, muitas galças e muitas galinhas d'água, vou dar um rolé por aqui e vou mostrando para vocês que maravilha, as coisas do meu Deus, olha aquela árvore histórica gente, olha que árvore gigante, pena que a imagem não fica tão boa, nem faço ideia de quantos metros tem aquela árvore, tem ali um jumentinho, gente, olha, um jumentinho branco muito lindo, que bonito gente, nunca vi um jumentinho branco, e olha aquela árvore histórica gente, Miqués, pegue na mão dele, pegue na mão dele Miqués, gente que coisa linda, e vamos que vamos, estou vendo outra coisa radianta aqui gente, tem um planto de capinha ali, olha que coisa mais linda, eu vou mostrar para vocês, que os meninos felizes a passear, até porque não queriam vir de pé não, eu não tenho de lá de casa para cá, mas eles não queriam vir, peraí Miqués, vou tentar mostrar aqui as galinhas d'água para vocês gente, não dá muito bem para ver, vocês não fazem ideia do quanto é linda essa paisagem aqui, viu gente, vocês não fazem ideia do quanto está bonito aqui, para a parte das pedras lá, não vou entrar porque tem arames né gente, então se tem arames é porque não é para entrar, então jamais eu vou invadir uma propriedade privada né, veja que bacana gente, nosso Deus é maravilhoso, olha aquela galça lá em cima da pedra, deixa eu ver se dá para vocês verem, deixa eu tentar machar com o dedão gente, não está conseguindo, olha ali ó, em cima daquela pedra lá tem um mangau, olha que bonita lá, e galinha d'água gente, tem as carradas por aqui, até porque é muito pequenininho, não dá para ver de longe, tem belas flores ali dentro da água também ó, ali aquilo lá é só flores gente, olha, dentro da água, muito bacana, aqui está um pouco de barulho por conta da picha que é lá do outro lado gente, mas que lugar radiante, eu vou dar mais um andado lá para frente e vamos que vamos, vou mostrando para vocês, vem Biel, resolvi sair hoje, está aqui, dá um rolé aqui, então Miquel, resolvi sair hoje com os meninos, mostrar um pouquinho da natureza, pena que meu outro menino não pode, porque ele está na escola, mas é um lugar muito bacana de se ver, olha só gente, aquilo ali, coisa, você não tem ideia de ver especialmente o quanto é bonito, é capim, eu acho que é capim gente, é uma flor muito bacana, vou tentar aproximar para vocês, que coisa linda, olha que bonito gente, extremamente bonito, é um paisagem muito belíssimo, não pode abrir não Biel, que ela cai, isso aqui é pertinho da minha casa gente, perto da minha casa, e vamos mostrar mais de pertinho aqui o rio, coisa belíssima gente, e a cerca, dividida por uma variedade, mais estrada né, um lugar muito belo para a gente fazer um pequenininho, tem que ir na área variedade, vamos que vamos né Miqués, meu menino não gosta de fazer zoado, silencioso né Gabriel, mais belas rosas gente, olha que linda, tem aqui esse negócio, eu não sei o que é isso, parece um feijão, mas não é, aqui o plantio de capim, novamente, aqui o plantio de capim, segura o erro mãe, espera Gabriel, não para cá, 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 está aqui o coqueiro, ali na propriedade do lado, tá bom, fica aqui, fica aqui pertinho de mamãe, gente do céu, que coisa tão bela, que paisagem bonita e relaxante, muito maravilhosa, vamos que vamos, vamos mostrar aqui o comecinho do rio, aqui dá para ver mais de pertinho, tá gente, vem Miqués, meus meninos gostam muito que passear o ar livre assim, gente, do outro lado ali também tem uma paisagem muito bacana, olha que beleza, tudo pronto de lugar, olha aquelas flores azuis, e outras florzinhas pequenas, maravilhosas, são flores azuis, Biel, olha só que lugar bacana, gente, lá do outro lado fica a bicha, eu vou tentar mostrar para vocês, olha só aqui, olha só daqui, olha só daqui, olha para baixo, olha, olha as florzinhas que eu mostrei para vocês, minha está vendo, ali as florzinhas que eu mostrei para vocês, ali dentro da água, como é bonita, gente, muito, muito bonita mesmo, eu não sei como é que chama essa plantinha, eu conheço por pata de vaca, gente, mas tem quem diga que o nome não é esse, então eu não sei, tem tanta galinha d'água, gente, está ali que você faz ideia, pena que fica longe, mas é por ali, eu vou tentar apitar o dedão para vocês verem, olha lá, elas se mexendo lá, as galinhas d'água, tem bastante ali, gente, olha, todo lugar que você olha, tem algum bichinho por aqui, dizia quem vai gostar, olha a admirada dos animais, olha, 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 que lugar encantadão, olha, eu vou tentar mostrar para vocês onde é que fica a picha, os carros passando lá na frente, acho que dá para vocês verem, olha, e esse foi o videozinho de hoje, olha, mostrando aqui uma coisa tão bela, veja, veja que coisa tão linda, gente, uma lagarta, mexa não, deixa a bichinha quietinha, vai, o que não falta é novidade, para tu mostrar aqui, tem outras lagartas aqui, para admirar todos os animais, tem outras lagartas, aonde? tem não, tem não, acabou, tem aqui, olha, que bacana, que grandona, não é, o que é que eu posso ver essa grandona? deixa eu ver, se não está conseguindo ver direito, se está com uma lagartona, olha, é brincandona, bem grandona, não é, deixa eu ver, ali, gente, olha, que bonita essa lagartona, gente, mostra a manhã aqui, nessa cena linda, que bacana, que bacana esse lugar aqui, gente, que maravilha, um lugar muito bacana, gente, muito maravilhoso, para a pessoa vir passear aqui, olha que cena tão bacana, esse foi o videozinho de hoje, gente, e vou encerrar aqui o videozinho, que Deus abençoe, todos vocês, fiquem todos na paz de Jesus, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,